Oi Mordechai, como vai? Oi Rabiru. Tudo bem? Sim. Muito bom. Vamos lá, Mishnah Hay. A Mishnah Hay fala sobre o noivo. Olha que interessante, o noivo está ansioso para o casamento. Como que ele vai conseguir ter a intenção correta para a leitura do Shema? Se ele está preocupado com o casamento. O noivo está isento da leitura do Shema na primeira noite após o casamento. E essa isenção dele de ler o Shema fala a Mishnah. Se ele ainda não consumou o casamento. Mas Rabiru, por que ele só isento até o Mishnah? Muito bom. Na verdade, antigamente as pessoas se casavam na quarta-feira. Se passou quarta-noite, quinta-noite, sexta-noite, até Motsaê Shabbat. Quer dizer, ele tem até a noite de Shabbat para finalizar o casamento dele. Consumar o casamento dele. Então, o Khamim deram esse prazo que até quatro noites o noivo tem para consumar o casamento dele. Então, ele está isento ainda nessas quatro noites para fazer o Shema. Mas se ele já fez, consumou o casamento dele na primeira noite, a partir dali ele já está obrigado a ler o Shema. Continua a Mishnah. Olha só, Raban Gamliel se casou e falou o Shema, recitou o Shema na primeira noite. E aí, os alunos de Raban Gamliel falaram. Mestre, você nos ensinou que o Hatan, o noivo, está isento da leitura do Shema na primeira noite do casamento? Eu não consigo tirar de mim o julgo de Hashem, receber sobre mim o reinado de Hashem, sequer por um instante. Quer dizer, Raban Gamliel era diferenciado, ele não conseguia ficar sem ler o Shema. Ele lê o Shema mesmo na primeira noite do casamento dele. Tá bom? Até a próxima, Monde Rai. Até a próxima vez. Até a próxima vez.